O helicóptero da Polícia Militar fez um sobrevoo logo pela manhã. Por uma hora e meia procuraram alguma pista do mergulhador Arnaldo Chuambac, entre a Barra do Jucu e Anchieta, mas nada encontraram. É essa distância onde os mergulhadores Arnaldo e Vinícius estavam quando o problema com eles aconteceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, aqui da areia, até onde está o navio, são 21 quilômetros. Eles estão avaliando a maré e a correnteza para saber onde procurar. Segundo os amigos de Arnaldo Chuambac, esta é a segunda vez que ele fica à deriva durante o mergulho. Há cerca de um ano e meio, um problema da mesma forma no motor do barco fez com que ele ficasse em alto mar por cerca de quatro horas. Arnaldo acabou sendo resgatado no litoral de Nova Almeida. Nessas fotos, ele aparece ao lado do amigo Vinícius, que foi resgatado por um navio depois de ter nadado por cerca de quatro horas. Hoje, Vinícius estaria ajudando nas buscas. A família conseguiu barcos particulares. Tchau.